Olha só a novidade, isso mesmo, nós recebemos o kit praia da marca Camilos Começando aqui, olha só, do mundo bita, um maiô e uma sunguinha, olha que show Um conjuntinho, olha só, que vem com a blusinha, todos pessoal com proteção UV Isso é bem importante na hora de vender Com um shortinho do Minecraft, um biquíni e um maiô da Liga da Justiça E agora, confira um pouquinho mais desse kit pra vocês Esse então é o kit que o Atacada Vitória preparou pra vocês É a moda praia da Camilos Olha só, essas blusinhas pessoal são muito importantes, o pessoal tem pedido bastante É um kit que ele contém sunga, shorts, camisetas, biquíni, maiô e blusas Um kit sensacional, vai 50% do 1 ao 3 e 50% do 4 ao 12 O pessoal tava aí pedindo por peças menores, né? Então esse é um kit ideal, porque ele começa no tamanho 1 e vai até o 12 Vai uma média de 4 lutas e camisetas, 2 shorts, 6 sungas, 4 maiô e 4 biquínis É um kit com 20 peças O kit ele varia apenas por cores, porém os modelos são esses Então se você gostou pessoal, corre no kit Summer, kit praia Eles botam rapidinho Então se você gostou, não perca tempo Venha agora mesmo, fale com os vendedores e finalize o seu kit praia da moda rapidinho Tchau Tchau Tchau